Olá telespectadores, tudo bem com vocês? Poltronas aqui e voltamos com mais um vídeo Dessa vez de novo naquele formato que a gente já não tinha feito há bastante tempo Deu aqui falando a notícia em frente à câmera Recentemente a gente só tem gravado aqueles vídeos de áudio Ou então na sexta-feira passada que teve a visão de uma pessoa não inteligente Mas nós estamos tentando aí voltar à programação normal do canal E enfim, vamos agora para o assunto principal do vídeo de hoje então Um ataque no aeroporto de Aden, no Iêmen, deixou 25 pessoas mortas e outras 110 feridas Nessa quarta-feira, dia 30 de dezembro O evento aconteceu quando um avião que estava levando um novo governo do país Que tinha sido recentemente formado, estava chegando no local Enquanto os ocupantes começavam a desembarcar da aeronave, que era operada pela Iêmenia Muitas explosões e tiros quebraram a paz no aeroporto Relatos indicam que felizmente nenhum dos passageiros ficaram feridos na tragédia E eles foram rapidamente levados ao Palácio de Machique por segurança No entanto, mais tarde o palácio também foi alvo de um outro ataque O governo do país acusou os russes de estarem por trás dos atentados Mas o movimento negou responsabilidade A Al-Qaeda na Península Arábica também é suspeita A origem das explosões ainda é desconhecida Uma fonte de segurança local reportou que três granadas de morteiro Haviam atingido o hall do aeroporto Enquanto uma autoridade Iêmeni sugeriu que o ataque na verdade foi feito por drones E um porta-voz do Conselho de Transição do Sul acredita que foram mísseis Nas imagens divulgadas, dava para ver uma fumaça preta bem grossa saindo do aeroporto E várias pessoas correndo para buscar segurança Alguns corpos deitados no asfalto e dentro das construções também podiam ser vistos Ao menos 33 dos feridos ainda vão ter que passar por grandes cirurgias E de acordo com as autoridades, o número de mortos ainda pode aumentar Porque muitos dos injuriados estão em condição grave O ministro das comunicações disse ter certeza de que o avião era o alvo principal do ataque Três semanas antes do ocorrido em Aden A Al-Qaeda já havia feito um grande ataque ao Iêmen No qual alguns militantes abriram fogo e mataram cinco separatistas do sul do país O evento faz parte da Guerra Civil do Iêmen que vem acontecendo desde 2014 Resumidamente, o conflito é pelo controle do governo do país Que vem sendo disputado pelo Gabinete Oficial do Estado E alguns outros grupos guerrilheiros armados Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que ele tenha sido informativo para vocês E nós voltamos com muito mais em breve Então é isso, muito obrigado por terem assistido E até a próxima, tchau tchau